Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, tá certo? É o seguinte, gente, preste bem atenção no que tá acontecendo agora, no que pegou agora recentemente na internet, foi ontem de madrugada que essa bomba pegou e a internet virou dos avessos, cara, que doideira! Agora, Gustavo não tira o Arthur da boca, isso fez com que Maíra Cartes se irritasse e deixasse um recado pesadinho lá no Insta dele, porém, vamos recapitular tudo o que aconteceu para que Maíra perdesse a paciência e fosse deixar o seu comentário pesadíssimo por lá, vamos lá ver? De primeiro eu quero mostrar para vocês aqui na UOL, na Notícias da TV, das celebridades por Daniel Castro, olha lá, Gustavo resgata traições de Arthur e causa climão em entrevista, uma entrevista que estava, é Laís e Gustavo, tô até esquecendo o nome desse pessoal, eu tava escrevendo Gustavo Morcego, mas é Gustavo Marcego, mas enfim, é, Laís e Gustavo estavam dando uma entrevista e o Gustavo foi lá e meteu a louca, cara, meteu o doido, deixa eu ver só, abaixar aqui pra ver se tem o vídeo, tem o vídeo, será que tem o vídeo? Corte? Ó, preste atenção, a gente vai fazer um checklist agora, tá vendo uma mãozinha ali pra cima, pro lado da Laís, vai colocando ou na mãozinha pra cima ou na mãozinha pra baixo. Deixa eu deixar mais rápido pra gente. Aí nós dois temos que entrar em um consenso. Tudo bem se o outro tiver contato com o ex ou ex-namorada e com contatinhos, que não for nada sério na vida dele ou dela. Ah, eu não quero saber sobre a vida do relacionamento deles, eu quero ver, eu vou ver se tem um corte aqui pra gente já reagir ao corte, tá certo? Mas qualquer coisa a gente lê a matéria mesmo. É, certo, aqui, Gustavo Massafera. Matheus Massafera, Matheus Massafera, é, não, não, não tem cortes. Aqui, Arthur, aqui, beleza, vamos ver, vamos lá. Fale a primeira letra de alguém da sua edição que você tem um rancos. Ainda bem que foi tu que me conhece. Eu não tenho rancos de ninguém, não. Não tenho rancos de ninguém, não, mas eu vou na letra. Letra? Tem tantos assim, pessoas? Não, eu tô pensando, tem outras que não tá nem, da edição pode ser da pro de tudo, né? Não, da tua edição, se eu tenho rancos. Tá, vamos na letra A. Ah, quem será? Não sei. Nem eu. Pra mim que nem teve pessoa com esse nome na casa. Vai. Eu não tenho nada a ver com isso, gente. Tá, estão querendo se aparecer, né? Estão querendo biscoito. E o Matheus aproveita, né? Aproveita o biscoitão pra levantar o canal dele. É isso aí, cara. Aproveitar o engajamento que esse pessoal recalcado dá pra levantar o engajamento. Deixa eu ver se tem outra vez aqui. Outro assunto, né? Sobre o... Não, não tem, não aparece aqui. Depois foi a Eslovênia. E o Lucas, que foi um casalzinho que não tá forçando a barra pra ganhar hype. Mas é isso aí, gente, é isso aí. Vamos ver agora, né? Não sei se foi isso, né? Esse comentário aí do Gustavo, de pessoa que ele tem em Hanson. Mas vamos ler a matéria aqui pra ver se a gente pega mais alguma coisa. Um dos rivais de Arthur Aguiar durante o BBB 22 e reconhecido por fazer comentários ácidos, Gustavo Macego, que eu tava escrevendo Morcego porque até esqueci o nome desse pessoal, que, né, não mudou muito o jogo lá dentro da casa. Entrou lá da casa de vidro pra não mudar porcaria nenhuma. Continua com a língua fiada após o reality show da Globo. Convidado pelo canal Matheus Massafera no YouTube, o namorado de Laís Caldas relembrou as traições que o campeão do ex-BBB cometeu com uma ira card e deixou o apresentador sem graça. Olha lá. Acredita que todo mundo merece uma segunda chance em todo tipo de situação? Perguntou o youtuber para o casal. E aí disse, sim, mas trair não. Traição pra mim não, disse Laís. Merece 16 chances? Provocou o Gustavo sem citar diretamente o Arthur. Mas é indiretamente, né? Depois ele foi lá e meteu o rancinho do Arthur. No passado, o Arthur esteve no centro de um escândalo, quando a Maíra Card revelou 16 mulheres diferentes, né? Num suposto período de traição do rapaz. Mas eles se reconciliaram, né? No fim do ano passado. Após ouvir a alfinetada, Laís olhou para ele e soltou. Ainda bem que ele, Matheus, não escutou. O apresentador não escutou. O apresentador reagiu dizendo, escutei sim, mas não tenho nada a ver com isso, disse o Massafera. A médica ainda avisou que até pode dar uma segunda chance, mas não com traição. Eu nunca fui traída, mas acho que nunca fui traída. Eu nunca fui traída, mas acho que nunca fui traída. Meu Deus do céu. Ok, ok, ok. Vamos ver a resposta aqui da Maíra Card. Depois dessa desnecessário comentário do Gustavo, né, cara? Às vezes você nem precisa dar uma indireta para falar. Você está literalmente dando uma indireta bem direta. Vamos lá. E o Arthur Aguiar segue na boca do Gustavo, mas que na minha. Olha que nem conhece a melhor parte dele. Ele está na boca. Que isso, gente? A Maíra Card pega pesado. Mas desconfio que ele queira isso. Só pode ser amor. Não esquece um minuto. Mas não julgo. Te entendo, garotão. Difícil tirar da cabeça mesmo. Rapaz, que isso, hein? A Maíra Card, quando ela vai comentar, ela joga lá embaixo, né, cara? Você vai para cima da Maíra Card com uma faca, ela vem com 38% de você. O que que é isso, gente? A internet pegando fogo, rapaziada. Vocês acham justo o que a Maíra Card comentou? Desculpa falar, mas eu acho bastante e muito justo, porque é muito desnecessário, cara. O BBB já ter acabado e o cara não tirar da cabeça situações que aconteceram com o Arthur no passado por questões que aconteceram dentro de um jogo, tá certo? É um cara que não sabe perder e fica ainda alfinetando, querendo, sei lá, um biscoitinho, querendo fazer um hypezinho a mais para ver se continua tendo curtidas no seu Instagram, tá certo? Uma coisa que eu coloco até em pauta é esse namoro da Laís e o Gustavo. Será que eles estão namorando por apenas engajamento? Deixo em questão tal coisa. Não sei, estou botando só em questão. Vou ficando por aqui, gente. Eu vou deixar agora o recadinho dos patrocinadores. Já, já eu volto com mais vídeos. Ou amanhã eu volto com mais vídeos. Eu não estou postando muito vídeo porque eu estou bem focado em muitas coisas aqui do meu trampo. Já, já eu trago mais novidades para vocês do que vai acontecer, tudo certo? Beleza? Tamo junto, meus queridos. Não se esqueça de me seguir no Instagram, segundo o link da descrição. Vamos ver se a gente bate 7 mil seguidores por lá. É nóis. Galerinha, já faz mais de uma semana que eu estou aqui falando para vocês sobre essa ferramenta para você seguir pessoas e ganhar dinheiro no Instagram. E agora eu vou deixar alguns resultados de inscritos aqui do canal que já estão ganhando dinheiro com essa ferramenta, gente. Se liga nessa. Olá, passando aqui para agradecer a você por ter me mostrado essa ferramenta incrível. Ganhar com o Insta. Através dela eu ganho dinheiro só seguindo pessoas. Já fiz até transferência para a minha conta. Pois é, galerinha, essa ferramenta é real e vai estar aí no primeiro link da descrição. Vou explicar a brava para vocês bem rapidinho aqui. Primeiro link da descrição, você vai abrir, vai clicar, vai ter uma aula. Você assiste a aula, assiste como funciona e depois entra nesse mundo, cara, e começa a ganhar o seu dinheiro no Instagram. E hoje mesmo eu posso confirmar para você que você vai arrancar seus R$150 se você entender tudinho como é que funciona. Primeiro link da descrição. 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 Primeiro link da descrição.